ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 6 Estevão, o primeiro mártir Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da Sinagoga dos Homens Livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Sirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles pagaram algumas pessoas para dizerem, nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao Conselho Superior. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte, este homem não para de falar contra o nosso Santo Templo e contra a lei de Moisés, nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. O que é o que é o que é o que é o que é?